Olá, investidores, sou o Leonardo Cavalcanti, repórter do Crypto Times, e hoje vamos falar um pouco sobre as tendências tecnológicas no mercado de cripto e como tentar capturar parte desse valor. Para isso, eu estou aqui com o Luiz Pedro Andrade Oliveira, analista-chefe de investimento em criptoativos da casa Nord Research. Tudo bem, Luiz Pedro? Fala, Leonardo, tudo bem, cara? Foi um prazer estar aqui trocando ideia com você, muito obrigado pelo convite. Vamos falar isso desse mercado, que tem muito valor para destravar aí nesses setores, né? Com certeza, muita mudança ainda, toda hora tem algo novo, algo diferente. Eu queria começar com o setor de oráculos e perguntar se a Chainlink pode manter a dominância atual do mercado como sendo um oráculo e de que modo que o token link pode capturar bem esse valor? Cara, eu acho que a Chainlink, como pioneira, tem esse privilégio de ter sido a primeira a envisionar esse mercado de oráculos centralizados e realmente pôr em prática uma solução funcional para isso. Acho que por isso ela se mantém aí nessa posição quase que soberana, quase que é o único que realmente atende a diversos protocolos, a diversos blockchains e que tem essa funcionalidade tão ampla dentro do mercado de cripto, atendendo a diversas áreas, diversos setores. Mas no que tange à reserva de valor, a Chainlink pecou um pouco na questão econômica do token, pela falta da distribuição para os nodes, que agora tem uma grande parte desse saldo de link travado na mão do protocolo que vai ser despejado no mercado e acaba ferindo, vem sendo despejado e vem ferindo a rentabilidade do token. Então, é uma oferta demasiada diante de um cenário de um protocolo com tantas habilidades que muita gente, às vezes, não entende o porquê do token não responder tão bem, justamente por essa relação de oferta e demanda. Com a implementação do staking dentro da Chainlink, pode ser que haja uma supressão nessa oferta demasiada e que o token comece a responder de acordo com a sua performance ali por trás, a performance da Chainlink como provedor de oráculos descentralizados. E pode ser que no futuro, com a implementação de sucesso desse modelo de staking que eles estão envisionando, o token realmente responda a esse estímulo aí. Eu queria saber quais são os modelos de blockchain, smart contracts, que mais têm uma melhor performance no setor DeFi e quais delas podem vir a ser uma grande destrava de valor no futuro? Cara, assim, novamente aqui a gente bate na tecla do pioneirismo. Hoje a Ethereum ainda se sobressai às demais em termos de total value lock do setor de DeFi, o quanto tem de saldo travado ali para a realização das operações ali dentro de DeFi, um termo bem específico desse mercado, mas que ela perdeu bastante market share, bastante participação no mercado no último ano devido ao surgimento das concorrentes da Ethereum que conseguiram entregar uma usabilidade de fato. Focado em DeFi, eu vejo uma vantagem muito maior para as blockchains que têm um settlement mais rápido para as transações, mas que conseguem executar de forma mais rápida ali a transação já com o registro em blockchain. Então, acho que, assim, das últimas, dos últimos tempos, quem mais tem despontado nesse sentido, ao meu ver, tem sido a Fenton, né? Uma blockchain que o settlement das transações é inferior a dois segundos, em alguns momentos ali sendo inferior até a um segundo ali, mas essa é a média de tempo. Tem uma infraestrutura muito rápida, robusta, que até agora não apresentou falhas. Peca um pouquinho na descentralização, mas é um bom projeto que vem atendendo muito bem o mercado de DeFi nele, né? Que é criado em cima da Fenton e nesse quesito também de interoperabilidade desses protocolos de DeFi com outras redes, né? O ecossistema da Solana também tem bons projetos de DeFi, né? Que entregam uma usabilidade boa, mas, assim, que eu vejo em número e em TVL crescendo, eu traria o destaque aí para a Fenton. E na questão de blockchain games, tem alguma diferença entre uma blockchain, entre o que uma blockchain precisa ter para performar melhor em DeFi e blockchain games, ou as características são as mesmas para ambos os setores? E qual teria uma melhor performance para a blockchain games? Cara, assim, os jogos, assim como o DeFi, são aplicações que, na essência, precisam dar alta frequência ali na transação de dados, né? Transação e registro precisa ser registrado de forma rápida para poder fazer sentido para o jogo, né? O jogo é uma coisa ali que acontece de forma imediata. Acho que vem se destacando, assim, acho que em primeiro lugar que eu mais tenho visto ser criados novos jogos é a Binance Smart Chain, né? Embora seja uma blockchain que eu não, pessoalmente, particularmente, não gosto, né? Por ser extremamente centralizada e trazer algumas falhas ali de arquitetura que geram exploits, né? Que geram brechas para serem exploradas para agentes maliciosos e é a que mais tem tido criação de novos jogos. Olhando a longo prazo, né? Assim, olhando por tendência de mercado, essa estrutura da Solana, caso ela venha a melhorar a infraestrutura na contenção de ataques maliciosos também de DDoS, né? De grandes fluxos de dados para travar a rede, ela consiga sanar esses problemas. Acho que ela tem boas características aí de estrutura de registro rápido e com um desenho de tempo, né? Assim, uma infraestrutura de time frame ali legal para os registros pode fazer bastante sentido para o mercado de blockchain games. A gente já vê alguns projetos que o pessoal tem bastante expectativa aí no mercado sendo já desenhados na Solana, né? Acho que dá para citar alguns nomes aqui. Claro que nada é uma recomendação de investimento, são só projetos que o mercado olha bastante, fala bastante, né? Um deles é Aldo e Star Atlas também. Todos esses visam ser criados na Solana justamente por essas características da própria rede que tendem a ser favorável para a criação de jogos, né? Acho que o mercado de criptogames ainda está crescendo bastante. Acho que ainda tem muito a amadurecer também em termos de infraestrutura para eles e de lógica econômica e lógica de jogo e até o gráfico, propriamente dito, a experiência do jogador ali dentro tem muito a melhorar dentro desse mercado de blockchain games que acabou de surgir, né? Para quem acompanha o mercado de jogos tradicionais, né? De videogame, de computador, sabe que o desenvolvimento de um jogo bom não acontece do dia para a noite, de uma semana para a outra ou de um semestre para o outro, né? Leva anos mesmo para você criar um jogo que alie tudo isso, né? E agora ainda tem a questão econômica do jogo entrando como mais um fator a ser pensado, né? Então, acho que o mercado de criptogames sofre uma... Não é nem que sofre, né? Recebe uma expectativa muito alta e acaba sofrendo por isso como uma forma de pressão para os projetos serem entregues o quanto antes, né? Um imediatismo que não condiz com a realidade do que esse mercado se propõe a ser e o que ele pode ser no futuro. O investidor que queira investir em uma tese de multi-chain, né? De multi-chain, onde existem várias blockchains interoperando entre elas, consigo pegar essa destrava de valor com quais protocolos? Como protocolos de cross-chain, etc. Existem já tokens de governança desses protocolos. Quais vêm mais se destacando no mercado? Cara, esse é um mercado que eu não tenho acompanhado tão de perto. Assim, não vejo nenhum grande destaque, né? A gente vê algumas tentativas. Acho que a mais conhecida é a wormhole, né? Que recentemente teve também uma falha explorada, né? Acho que aqui é tudo muito inicial ainda, assim. Acho que esse mercado de cross-chain é algo que a gente tem que acompanhar muito de perto de agora em diante, né? Conforme, primeiro o pessoal precisa arrumar a própria casa ali, né? As plataformas de smart contracts, resolver seus problemas internos para depois pensar em interoperabilidade entre elas, né? Acho que tem uma tendência mais forte. Dentro das que usam a Ethereum Virtual Machine, acho que a própria Polkadot se desponta nesse sentido de cross-chain, né? Sendo ali aquele layer zero para diversas outras blockchains serem criadas, né? Já existem seis parachains aí aprovadas para serem criadas. Algumas já operam antes dentro da Polkadot, que ela vai fornecer esse serviço de cross-chain dentro do seu ecossistema restrito, né? E depois pensar em abrir essa ponte com outros protocolos, né? Acho que, assim, é um mercado que está surgindo e tem que crescer rápido para a cripto fazer sentido, né? Então, de agora em diante, acho que vale muito ficar de olho nisso, né? Como os protocolos se desenvolvem de forma unitária e como que eles vão se interligar entre si e fornecer esses serviços, né? Falando em arrumar a própria casa, né? Tentando solucionar alguns problemas de escalabilidade, surgiram as camadas 2, né? Recentemente, tudo é bastante recente nesse mercado. E eu queria saber, na sua visão, qual solução de camada 2 vem sendo mais... vem sendo mais... se provando mais eficiente, mais eficaz? E em qual rede ela se encontra? E como que eu consigo capturar esse valor? Seja pelo token de governança ou, enfim, investindo no ecossistema da própria rede? Cara, assim, de camada 2, acho que a maior necessidade que existe de camada 2 no momento são para redes pouco escaláveis, né? Que, no caso, assim, se a gente for traduzir em nome aqui, né? E um nome para o mercado de plataformas de smart contracts é a Ethereum, né? E a solução que mais tem se desenvolvido é a MATIC, né? A rede da Polygon, que é uma camada 2 da Ethereum que funciona ali através dos roll-ups e tenta fazer esse serviço de escalabilidade complementar a Ethereum ali, né? Para aplicações, para transações, estando inseridas junto, né? Nesse sentido, comprando outros protocolos também, incorporando a ela alguns protocolos que já provém alguns serviços, né? Então, assim, acho que a melhor forma de capturar esse valor é estudar bem o projeto da Polygon e ver se vale a pena para você fazer esse investimento, né? Entender o que está sendo criado junto com ela e como capturar isso dentro do ecossistema da Polygon e com o próprio token MATIC. Acho que vale a pena, é um estudo bastante interessante, né? Não só do ponto de vista de investimento, mas também de entender melhor os desafios, o que ela se propõe, como que ela complementa a Ethereum nesse sentido. Em relação à entrada de institucional nesse mercado, que é um cenário que muitos investidores e muita Melissa vê algo possível com um movimento regulativo grande, né? Eu queria saber quais seriam os protocolos de corretoras centralizadas. Primeiro, se você acha realmente que esse ano vai haver um movimento grande de institucional, de venture capital por esse setor, e se vai ter a ver com esse cenário regulatório, e se os principais protocolos DeFi, como a Uniswap ou outras grandes Dexas do mercado, tem um suporte necessário para aguentar esse tipo de capital? Acho que sim. O primeiro ponto que a gente tem que observar é esse movimento regulatório vindo dos Estados Unidos, né? O foco desse movimento regulatório vai ser para a Exchange, vai ser para a DeFi e stablecoins, né? Tudo, de certa forma, ligado a esse mercado de DeFi de forma mais ampla. No momento, vale observar os protocolos que já estão próximos aos reguladores, já estão agindo conforme a regulação ou provendo serviços voltados para institucionais, e acho que a melhor forma de capturar valor é no curto e médio prazo, né? Assim, pensando em como vai vir essa regulação, né? A própria SEC já falou que não quer fazer uma regulação proibitiva, né? Algo mais pró-mercado, mas que traga segurança e saúde para o ecossistema, né? Então, acho que no momento, assim, os protocolos que mais estão próximos dos reguladores e mais estão próximos do mercado institucional, né? De investidores tradicionais, é a Uniswap, que você citou, e a Aave, né? Com dois As, que já tem também em desenvolvimento um protocolo para institucionais. Agora, a questão, assim, de vir dinheiro, né? De venture capitals para a cripto, igual veio em 2021, né? Que foi o ano que mais teve entrada de capital vindo de venture capitals, né? De fundos de capital de risco, foi em 2021, né? Se você somar todos os anos, né? Desde 2015 até 2020, todo o capital que entrou vindo desse tipo de fundo não equivale ao que entrou somente em 2021, né? Então, assim, mas a gente tem que entender também que a gente estava num momento diferente dos mercados como um todo, né? E indo além de cripto, né? A gente tinha um cenário muito propício para a tomada de risco, né? A gente tinha, principalmente lá nos Estados Unidos, onde isso é concentrado a maior parte desses venture capitals, um cenário de juros baixos, de incentivos monetários, né? E esse pessoal bastante capitalizado, o mercado todo com apetite a risco e acabou sendo uma ótima pedida para eles entrar no mercado cripto, né? E agora acompanhar e ajudar no desenvolvimento dos projetos e receber esse tipo de aporte. Dado o momento atual, né? Essa mudança de cenário com o Federal Reserve, né? O equivalente ao Banco Central lá dos Estados Unidos adotando uma política mais contracionista já em um momento mais tardio do que esperado, né? Com um cenário inflacionário preocupante, com uma taxa de juros real altamente negativa lá nos Estados Unidos, o cenário agora é o oposto, né? Acho que a tomada de risco agora vai ser muito mais consciente. Então, assim, eu não esperaria grandes movimentos institucionais, pelo menos em 2022, no mercado de cripto. Acho que a gente vai entrar num ciclo de amadurecimento do mercado, deixar esse dinheiro que entrou em 2021 amadurecer e ter seu efeito na prática, né? No desenvolvimento dos protocolos. E junto com isso, vir essa regulamentação mais assertiva lá dos Estados Unidos, né? De forma mais definitiva, pra depois a gente esperar de novo esse capital voltando muito forte. É claro que isso é uma opinião pessoal, uma análise pessoal minha. Pode ser que eu esteja completamente errado e entre mais dinheiro do que entre o ano passado. A gente nunca sabe o que esperar, né? O mercado, ninguém entende de fato o que acontece. Quem fala que entende tá mentindo, é muito soberbo. Mas o que se desenha pra acontecer é um apetite a risco menor nesse ano, né? É o que se espera de todos os mercados e isso se inclui cripto no meio, que é uma classe de ativos de risco. Um assunto que tá muito, tá se tornando bastante mainstream, né? Tendo bastante comentado por grandes marcas, inclusive grandes marcas estão entrando nesse meio, é o metaverso. Você acredita que as marcas vão entrar com tudo como já estão entrando e esse movimento vai crescer? E se crescer, você acredita que vão ser dentro de metaversos já existentes ou vão ser criados outros tipos de metaversos? E atualmente, o movimento que eu tenho enxergado, por corrigir se estiver errado, é de marcas entrando dentro de metaversos que já existiam, como The Central Land e The Sandbox. Você acredita que as marcas vão criar o próprio metaverso ou vão existir outros tipos de interação social, virtual e econômica, como já existem? Como que você enxerga esse movimento? Cara, metaverso é uma coisa que, assim, acho que tá muito além do nosso tempo atual, né? Existe muita coisa que precisa se desenvolver pro metaverso ter o sucesso esperado, né? Primeiro, uma mudança de cultura do usuário da internet, de enxergar, de fato, o valor de ter uma imersão maior, né? E também vindo do outro lado, né? Existia um valor pra ser captado pelo usuário da internet em utilizar o metaverso em vez de só utilizar o browser normal dele, né? Então, cara, assim, eu acho que no momento atual as empresas estão tomando, assim, a medida que eu acho que é correta, né? Assim, experiências pequenas com o metaverso, o nível de usabilidade dos metaversos ainda é muito baixo, né? Tem pouca gente utilizando, a tendência é que cresça cada vez mais, conforme a experiência dentro do metaverso melhor e surja mais coisas também pras pessoas fazerem lá dentro e, de fato, seja engajante, seja interessante pra ele estar ali dentro, né? Acho que tem espaço pra crescer, pra surgirem mais metaversos. Hoje você citou muito bem, né? Os melhores estabelecidos no mercado são, em primeiro lugar, The Sandbox, né? Com uma vasta quantidade de empresas e de atrações lá dentro acontecendo recorrentemente e ali na sombra dela a The Central Land, né? São dois protocolos que foram pioneiros e colhem os frutos disso, né? A questão é manter esse... Utilizar esses pioneiros pra se manter ali no topo e trazer essa atratividade tanto pros usuários quanto pras marcas, né? Que seja interessante pros dois, né? Pra marca monetizar e conseguir prover serviço e estabelecer sua marca ali dentro daquele metaverso específico por ter um grande número de usuários e ter um screen time elevado de cada usuário. E, do outro lado, né? O usuário ter alguma coisa sendo oferecida pra ele por essas grandes marcas, né? Alguma experiência diferente, os amigos dele estarem ali também, isso é algo interessante, né? Então, assim, é meio que aquela história do ovo e da galinha, né? Que aqui os dois meio que estão paralelos, né? Os dois fazem parte desse crescimento do metaverso, né? E também é de se esperar que hajam, que surjam, né? Metaversos centralizados, né? Acho que já tem dois grandes exemplos disso aí que a gente tá esperando que surjam antes breve do que tarde, né? O do próprio Facebook, né? A atual meta e o da Microsoft, né? São dois metaversos que vão ser criados de forma própria e acho que pras outras marcas, né? Que não são marcas de tecnologia como, sei lá, por exemplo, Adidas, Gucci, Warner Music que estão inseridas no metaverso com ações pontuais ali. Eu não sei se faz sentido pra eles em algum momento criar um metaverso próprio. Se vai ter força suficiente, adesão suficiente, uma base de fãs engajada o suficiente pra manter aquilo vivo e operacional. Às vezes é melhor ter várias unidades das ações desde metaverso em diversos metaversos, né? Do que criar um próprio. É algo bem caro, né? Você criar seu próprio metaverso pensando como uma empresa, né? Que precisa desenvolver uma área dedicada pra isso. São profissionais caros, né? Quem sabe programar nas linguagens principais mais utilizados nas principais blockchains cobra caro, enfim. É uma mão de obra ultra escassa que hoje, assim, acho que a forma mais viável é fazer suas coisas dentro dos metaversos já existentes, né? Mas só o futuro que vai dizer como que vai ser isso, né? Vai depender do quanto essa adesão pro metaverso vai crescer e vai ser duradoura, né? Pra finalizar, queria saber a sua opinião sobre a usabilidade, né? E o potencial das parachains da Polkadot se o modelo de Layer Zero da Polkadot faz sentido e se faz quais parachains tem um potencial maior porque também, de novo, não sou especialista me corrigir se estiver errado mas eu vejo algumas que tem um modelo EVM quase bastante parecidos com outras blockchains que rodam na própria Ethereum então eu queria saber quais você enxerga com maior vantagem do mercado e quais teriam uma destrava de valor grande futuramente porque a gente está vendo elas serem lançadas ao longo desse ano, né? A gente está vendo como vai funcionar Exato, cara a gente está no estágio bem inicial para mim faz total sentido esse modelo da Polkadot ser uma Layer Zero trazendo possibilidade de criar outras blockchains Layer One em cima, né? E escalando tanto quanto se queira e gerando uma interoperabilidade entre elas possível ali, né? E mantendo estrutura de registro dentro da própria Polkadot na Relay Chain mas assim o que vai editar o sucesso das Parachains são elas próprias, né? A Polkadot fornece a infraestrutura e cada Parachain ali desenvolve a sua proposta, né? Vai entender se a proposta dessa Parachain é interessante é um diferencial dentro do mercado ou é só mais uma aplicação com um selo Polkadot ali de qualidade, né? porque o mercado assim tem espaço para diversos protocolos similares que se adaptem ao gosto à usabilidade ao interesse de cada usuário mas também não é infinito esse espaço, né? E o sucesso dentro de cripto assim o sucesso real mesmo está muito atrelado à diferenciação, né? Voltando lá na sua primeira pergunta Chainlink teve um grande sucesso por ter sido inovador o próprio Bitcoin o próprio Ethereum a Solana todos esses aí foram inovadores, né? Mana Send também foram inovadores e tiveram sucesso a XS teve um belo sucesso por ter sido inovador, né? Então assim você fazer mais do mesmo você limita o seu potencial, né? Então agora é enxergar dentro das Parachains as suas propostas eu estou acompanhando bastante perto a Acala Mombinho já acho que não tem um diferencial tão grande perante o mercado já existente mas a Acala eu ainda consigo ver alguns alguns lampejos ali de diferenciação mas nada a ponto de brilhar demais os olhos, sabe? Acho que ainda está um pouquinho aquém a iniciativa da Engine também é bacana dentro da da Polkadot acho que tem como crescer bem dentro da proposta que a Engine já tinha em cripto, né? Muito obrigado, Luiz foi um prazer falar contigo Valeu, Leonardo valeu, pessoal me sigam lá nas redes sociais arroba fala de cripto estou sempre à disposição para tirar dúvidas trocar ideia estou desvindo bastante conteúdo foi um prazer estar aqui falando com vocês falando com você, Leonardo abração, cara